Olá, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar hoje a nossa coleção Primavera-Verão Feminina, que está com roupinhas maravilhosas, super fresquinhas para a sua princesa. Vem com a gente conferir de pertinho essas modelos incríveis. A coleção conta principalmente com esses modelinhos aqui, que são jardineiras super fofas. Essa daqui é na estampa de lacinho. Olha, ela tem os botões aqui na frente, esses botões um pouquinho maiores, que dão esse charme e acabamento. A calcinha, que você pode soltar, né? Os botões são principalmente que você pode deixar ele soltinho. Aqui dentro também tem a calcinha. Ela vem com esse elástico na perninha, que você consegue ajustar e deixar bem confortável. Também tem os botõezinhos para ajudar na hora de você vestir. Aí aqui atrás, olha que luxo, que é bem fresquinha. Tem todo esse babadinho assim, que faz o contorno da manguinha, das costas. Você pode usar com uma camisetinha, mas só assim mesmo já fica um luxo. Fica muito lindo. E ela acompanha uma faixinha de cabelo combinando. Essa daqui é a estampinha de lacinho. Olha que fofinha que fica. A gente tem ela ainda a estampinha de morango, com a cor vermelha. Olha que graça. Na bundinha, é a calcinha bunda rica, que é quando tem esse frufruzinho, que são esses babadinhos super fofos e charmosos. Olha que linda que fica a de moranguinho com o botãozinho vermelho. Uma graça. E por último, a gente tem a com a estampa de maçã. Olha o frufruzinho aqui na manga. O tecido é muito gostoso. Ele é um linho assim, bem fofinho. Olha aqui na bundinha, que daí fica todo um charme. A perninha e o botãozinho. Muito legal. Vem com a faixinha. A faixinha também tem o elástico aqui para deixar ajustado. Aí, por exemplo, você não quer usar faixinha. A gente tem no site muitos lacinhos e faixinhas ajustas que você pode combinar. Tem de abacaxi. Olha isso daqui, que é a cara do verão super colorido. Em amarelo. Essa cor Tiffany, que tá na moda. Tem de personagem. A gente tem de sininho. Tem da branca de neve. Olha isso daqui de melancia. Que graça que vai ficar a sua bebezinha. E olha, ela é com essa presilha, que ela é revestida para não machucar a cabecinha do bebê. Daí, a gente tem as faixinhas de cabelo. Essa daqui, ó, de maçã, você pode combinar com o modelinho, que é o combo, que vem a faixinha vermelha. Tem a de laço e essa com florzinha. Que fica lindo. Tem muitas cores. Tem a lilás, que fica super suave, charmosa. Essa daqui foi feita as florzinhas individuais. O lacinho e as florzinhas menores. A gente tem essa daqui, que é maravilhosa. Que são as de girassol. Olha que lindinho você colocar o girassolzinho. Tem até a folha toda recortada. É de feltro. Muito bem feito o acabamento. E a faixinha, ela é daquele tecido de meia. Para não machucar, não deixar a cabecinha assim, pesada, com aquele elástico. Quando é faixinha de meia, não prejudica, não machuca em nada a cabecinha do seu bebê. Ela não vai sentir dor. Essa daqui não é preto, porque toda criança tem que ter um pretinho básico. Então você coloca qualquer look com essa faixinha preta, com a renda. Vai ficar um charme. Tem o tie-dye, que tá na moda. Olha que linda essa faixa tie-dye. A gente tem a presilhinha combinando com ela. Se você quiser a verdinha. Essa outra aqui de pompom. Ela parece uma pelúcia. É super fofa. Nossa, o meu colo tá cheio de faixinha. Tem azul. Essa daqui tem o acabamento em dourado. Que é todo feito com um araninho que não machuca. Muito meigo. E essa cor da rosa. Olha que linda que ficou esse botão de rosa. Maravilhoso. Todas essas faixinhas e muito mais, a gente tem de todas as cores no nosso site. Você encontra tudo aqui na cheirinha de neném. Ficou com vontade de conferir de pertinho essa fofura? Então é só acessar nosso site. Gostou dessa dica pra você deixar a sua princesa maravilhosa e super fresquinha para esse verão? É só curtir nosso vídeo. Acompanhar nosso canal que a gente tá colocando dicas e muitas novidades pra você toda semana. Curte, comente, compartilha que assim você recebe as novidades na sua casa. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.